Bom dia, boa tarde, tudo bom? Eu não sou um palestrante nato, eu venho mais no intuito de mostrar a nossa experiência. A gente trabalha desde 1996 com desenvolvimento de software comercial. No início, como a gente trabalha no mundo do PC, na época vinha de duas vertentes, o mainframe e o PC, a gente não tinha muita opção de linguagem padronizada. E nessas duas décadas que eu trabalhei, a gente tinha um legado de sistemas e a gente teve que passar por uma migração que foi trabalhosa, mas valeu a pena. Então eu vou compartilhar a nossa experiência, tentar mostrar as vantagens da gente escolher uma ferramenta livre para iniciar os projetos, não cair no desejo de usar uma biblioteca fechada, algum componente fechado que acaba prendendo lá na frente. e tenho uma sugestão de projeto, talvez de lei, para incentivar mais o software livre no mundo acadêmico. Sou de Porto Alegre, estou morando em Campo Grande, já desde 2002. Sou analista de sistemas, trabalho com sistema de automação, como eu falei, é um RP. Desde 1996, desenvolvo um Xbase, Java, PHP. Título de curiosidade, alguém conhece a linguagem Xbase? Não, é o famoso Clipper antigo, né? Na verdade, o Xbase foi padronizado quando era o Dbase ainda, né? Vou continuar. Trabalhei com migração de sistemas legados para Linux, ambiente Linux, Unix, do PC para o mundo Unix. Trabalho muito com sistema de automação comercial, com parte fiscal, nota fiscal eletrônica, integração com sistemas, integração com bancos. Então, a gente pensa muito em outras coisas e acaba não pensando muito em tecnologia. A gente não tem tempo para ficar trocando muito de ferramenta. O programador comercial, ele é meio diferente de um programador mais acadêmico ou de ferramentas mais específicas, né? Ele precisa automatizar os processos. Então, ele tem que conhecer os processos das empresas, ele tem que pesquisar, tem que tirar da cabeça dos empresários ou dos gerentes o que eles precisam. Ele precisa de agilidade, de ferramentas ágeis, né? Ele sempre precisa buscar criar códigos reutilizáveis, bibliotecas, né? Criar uma função que faça mais de uma coisa, que possa ser utilizada em mais de um sistema em várias partes do sistema. Daí eu coloquei a foto ali do exemplo como se programava em cartões, né? Ele imagina reutilizar programação em cartões, né? Linguagens de alto nível, né? A gente não tem como fazer um sistema comercial em C. A gente precisa de uma linguagem mais voltada para o banco de dados, né? A gente precisa de agilidade de poder utilizar os recursos disponíveis de mercado, quer dizer, sair um novo protocolo, uma nova tecnologia, um novo dispositivo. A gente precisa ter acesso à biblioteca e facilidade, de repente que a ferramenta tenha agilidade em fornecer esse tipo de componente. E a facilidade de fazer atualizações de ferramentas, né? A gente desenvolve um ambiente IDE, Rádio, e sai uma atualização. Muitas vezes é difícil de pegar aquele projeto e colocar em uma nova versão, fazer modificações, etc. E o principal objetivo, praticamente, é criar um ativo para a empresa, né? Que tu te contrata, tu desenvolve o sistema para eles ou instala o sistema próprio, tu automatiza os processos deles, né? O tempo de esforço de um analista. Normalmente um analista, um programador, nessa parte de sistemas comerciais, né? Ele precisa entender, extrair os requisitos do negócio, documentar bem para atender bem o cliente, né? Aí ele tem obrigações fiscais, na verdade. Um analista de sistemas, ele assina quase como um contador. Ele tem responsabilidade pelos dados fiscais da empresa. Tu acaba tendo obrigações que tu tem que entregar para o físico. Então, tu tem que cumprir prazos, tu tem que estudar layout que eles desenvolvem, validar arquivos, etc. Mudanças tributárias, né? Quando tu faz um sistema de faturamento, tu precisa calcular os impostos, né? A título de curiosidade, né? Existe uma pesquisa do tempo, da quantidade de horas que os países gastam para saber quanto pagar de impostos, né? Os países aí de primeiro mundo, em média, são 100 horas que eles demoram para saber. Oi, obrigado. Em média, eles demoram 100 horas por ano para saber. Os países desenvolvidos, né? No Brasil, chega a 2.600 horas, em média. Para vocês terem uma ideia de diferença aí. Tem muito algoritmo para fazer cálculo, reduções de base de cálculo, retenções, etc. A gente trabalha muito com integrações com outros sistemas, né? Sistemas contábeis, sistemas de banco, sistemas de e-commerce. Sempre tem uma demanda diferente. Isso aí demanda prazo também. Integração com dispositivos, quer dizer, sai uma máquina nova de cartão, sai um ECF. Tu tem que desenvolver ou ter uma biblioteca ou desenvolver a linguagem, o protocolo para comunicar com dispositivos. Quer dizer, existem N prioridades no desenvolvimento do sistema. Quando tu começa com o sistema, tu acaba vindo tanta coisa que tu não consegue pensar, vou mudar de linguagem, vou reescrever o sistema. A prática é muito difícil. Não tem tempo para te pensar muito nisso. Aí vem o termo, né? Aplicativos legados, sistemas legados. O pessoal tem até medo. Ah, tem um sistema legado na empresa. A verdade é que o objetivo de quem desenvolve o sistema é esse sistema um dia se tornar legado, talvez, né? Quer dizer que ele ficou tempo na empresa. E isso cria uma cultura na empresa, né? Ah, bota lá no sistema que ele vai calcular uma produtividade, vai calcular uma comissão. Então, às vezes as regras da empresa estão lá no código fonte do sistema. Isso aí acaba se tornando um ativo da empresa. É uma base de conhecimento da empresa, né? Às vezes eles perguntam, ah, onde é que está? Como é que calcula tal coisa? Tu vai lá no código fonte para ver como é que funciona. E os sistemas legados acabam se tornando difíceis de manutenção, né? É como se fosse um dinossauro vivo, vai achar um veterinário para um dinossauro. Por isso que é importante, quando tu vai desenvolver um sistema, procurar que ele tenha uma linguagem e que ele siga um padrão aberto, né? Eu gosto muito de história, acho que é importante, não tem muita história documentada do mundo da computação, né? Então, na época, nós que vínhamos da vertente do PC, nós tínhamos poucas opções de linguagem de alto nível para desenvolver sistemas comerciais. Tinha o COBOL e o DataFlex, que eram, na verdade, do ambiente mainframe, era difícil pegar uma pequena ou média empresa e desenvolver. O Basic, né? E o Pascal, na verdade, eles não foram desenvolvidos para o mundo comercial, né? E aí tinha o Debeze, né? O Debeze era um banco de dados com possibilidade de desenvolvimento em script, era interpretado, né? E tinha várias funcionalidades bem mais simples de lidar com tela, impressão, enfim, num ambiente de PC, né? Microcomputadores. E o Debeze se tornou um dos mais vendidos no final da década de 80, né? Ele tinha problemas de performance, né? Porque era uma linguagem interpretada e rodava em PC. E por isso surgiram alguns compiladores da linguagem. Eles compilavam o código dentro do banco de dados. E no final da década de 80, foi padronizada a linguagem X-Base, né? Que pouca gente, quase ninguém conhecia aqui. É interessante que ele originalmente se chamava Vulkan, né? Em homenagem ao Dr. Spock. Vida longa e próspera, né? Como se fosse para a linguagem. Na década de 90, então, o Debeze perdeu espaço para esses compiladores, né? Que se tornaram independentes do banco de dados. Então, tinha o Clipper, que era o mais utilizado. O FoxPro também tinha bastante usuários, mas ele acabou sendo uma outra vertente, ele tinha um outro meio de programação. Então, o Clipper, ele foi criado em 94, primeiro compilando dentro de um banco de dados, e depois ele adquiriu a evolução própria. Ele permitia, na época, integração com código C, tu podia colocar código C dentro do fonte Clipper, colocava Assembler, tinha uma facilidade para integrar com dispositivos, a maioria das bibliotecas, eles lançam exemplos em C, então, tu conseguia integrar ou criar interface, para a época era uma linguagem muito poderosa. E ele tinha a tecnologia de indexação, que se chamava de acesso ao banco de dados, chamada Rushmore, desenvolvida no Fox e sublicenciada no Clipper. E, a partir da versão 5, em 93, ele já era orientado a objetos. Então, ele começava a procedurar, mas se tu quisesse, tu poderia escrever todo o código orientado a objetos, já seguindo todas as metodologias. Então, a escolha era o Clipper, na época. No início da década de 90, o Clipper é um barco rápido, por esse nome, é um compilador que tornava o Debase rápido. E tinha tudo, tinha bibliotecas, tinha documentação, livros específicos de áreas e dentro do Clipper. Enfim, era a linguagem comercial que tinha, na época, para o PC. E, então, muita gente entrou na barca do Clipper. Na década de 90, ele era o mais utilizado para pequenos e médios sistemas, no mundo do PC. Em 93, ele foi vendido para Computer Associates, que era uma parceira da Microsoft. A CA, ela lançou 10 releases apenas do Clipper, o último em 97. Aí começaram a aparecer os concorrentes, fortes na época, o Delph e o Visual Basic. Então, a CA, ela prometia para a comunidade que ia criar um compilador for Windows, aproveitando todo o código desenvolvido já em Clipper. Mas, a CA era uma parceira da Microsoft, que tinha interesse nas tecnologias de banco de dados do Fox. Ela comprou o Fox e integrou alguns algoritmos de indexação no SQL Server. E, sem explicação, a CA descontinuou toda a linha de produtos XBs deles. Quer dizer, tanto compilador, bibliotecas, documentação, foi simplesmente descontinuado. Não forneceram código fonte, nada. Então, era assim. O programador se sentia assim, em cima do código dele. Complicado. Mas, não seria fácil acabar. Tinha muito programador, muita gente utilizando, muito código. A linguagem XBase era querida, o pessoal gostava, porque era fácil de programar, ela era elegante, ela era muito diferente do que tinha anteriormente. esse último release ficou por muito tempo sendo utilizado, tinha diversos bugs, o pessoal começou a querer contornar aquilo, como tinha a integração com o seio, o pessoal criava bibliotecas, enfim, tu acabou ficando preso em várias bibliotecas proprietárias, para poder tentar, inclusive, tinha bibliotecas de ambiente gráfico, fora o Windows, mas nenhuma era tão eficiente, e eram todas proprietárias. mas, não está morto quem peleia. Surgia ali, no meio da década de 90, o Linux, um sistema estável, era uma opção Unix, barata, os PCs já tinham o poder de processamento para rodar um sistema Unix, a filosofia de software livre, que o pessoal já estava cansado de ser escravo de empresas, de fornecedores, de linguagem, é complicado, e começaram a surgir alguns compiladores, substituindo o Clipper, o Alask, que era comercial e rodava só em Windows, não era totalmente compatível, o Flagship, que era comercial, multiplataforma, tinha o Clip, que era apenas para o Linux, e era livre, e tinha problemas de compatibilidade, até pela mudança de ambiente, e surgiu daí o X-Harbor, o Harbor, que era uma ferramenta livre, que queria, a ideia era ser multiplataforma e manter uma compatibilidade de 100% com o código Clipper, que seria o Harbor, seria um porto, um porto seguro para os Clippers. Então, a filosofia software livre abraçou a comunidade X-Basic, que estava carente ali. Foi em 99 que surgiu essa ideia no fórum, o pessoal ia usar essas ferramentas de pré-processamento de código, eles queriam criar um código 100% compatível, inclusive os defeitos do Clipper, eles queriam reproduzir para poder compilar todo o código, nós trabalhávamos com o sistema com mais de 1800 programas, centenas de tabelas, então, para testar tudo era muito complicado. seria um pré-processor da linguagem X-Base, ele converte para o C padrão e você consegue compilar com qualquer compilador C. GPL, licenciamento livre mesmo e multiplataforma. Então, demorou um tempo, porque a comunidade Harbor não tinha acesso ao código-fonte diferente de outros produtos que acabam sendo descontinuados e são descontinuados em baixa e acabam liberando o código para ele não morrer. Um exemplo do Netscape, que tinha 4% do mercado quando o Internet Explorer assumiu a liderança, eles liberaram e hoje ele é um líder. Na época, não. O Clipper era um líder e foi descontinuado por uma situação comercial mesmo e não liberaram o código. Então, foi difícil. E era muito difícil de saber quando a linguagem era compatível. Precisava a gente testando os seus próprios sistemas reportando. Dependia muito mais da vontade dos desenvolvedores Clipper em testarem a ferramenta e reportarem os erros e tentarem cooperar de alguma forma do que um código pronto que fosse evoluindo. Então, precisou desse tempo de compatibilização. Muitas pessoas começaram a ajudar isso aí. Já em 2004, nós tínhamos uma ferramenta que não era 100% compatível. Ele precisava de alguns cabeçalhos, alguns includes e ele não tinha algumas bibliotecas proprietárias que muita gente utilizava. Mas ele era 99% compatível. Muita gente já conseguiu rodar os programas ali em 2004. Mas, oficialmente, o grupo que mantinha o projeto considerou estável lá em 2008 e eles criaram a versão 1. Daí era a hora de evoluir. É comum acontecer no software livre do pessoal fazer um racha, fazer um fork. Então, existia lá em 2004, começou em 2003, tinha muita gente que já tinha o sistema compatibilizado, já rodava, já tinha interface gráfica, já desenvolvia web, acessava outros bancos de dados e outros que não, que não tinha todo o código compatível. então, a comunidade se separou, fez um fork da ferramenta e surgiu o X-Harbor, que seria uma extensão do compilador, que queriam criar sintaxes novas da linguagem, queriam criar bibliotecas novas, enfim. Mas, mesmo assim, ambos são GPL, então, eles trocam muito código. Assim que uma correção, alguma coisa é lançada em um, ela é replicada para o outro ainda, hoje. projeto X-Harbor para ter uma ideia semanal, mais de 500 downloads, né? Oi? Tem a, esse é o website deles, eles falam um pouco dos recursos ali, eles tem ODBC, FTP, XML, Web Service, eles já estão compilando em Android, tem uma série de recursos ali para expandir as ferramentas, né? O X-Harbor tem um pouco menos de usuários, mas, ainda assim, ele é bem ativo, tem grupos de discussão, tem documentação, inclusive a gente usa a documentação do Clipper e tem documentação nova em relação aos outros recursos também. Ele tem a versão, o X-Harbor, ele criou uma empresa que suporta ambos os projetos, na verdade, todos os desenvolvedores são amigos, mas eles se separaram por motivos de objetivo, então, eles criaram uma versão paga, que na verdade é uma versão que tem alguma coisa fechada, muita gente não usa, na verdade, e eles tem um suporte técnico, quer dizer, empresas grandes que precisam migrar os sistemas legados, eles contratam, eles tem um suporte, eles pegam um código, compatibilizam se precisar alguma coisa. Alguns recursos que eles têm, quer dizer, Clipper parou no tempo nos 16 bits, não tinha internet, não tinha banco de dados acessíveis, e hoje ele tem acesso a praticamente todos os SGDBs que ele compila em C, então, ele consegue linkar todas as bibliotecas. Ele tem uma interface interessante que foi lançada ainda no Clipper, que ele é transparente, só diz, eu quero acessar o RDD SQL Server, ele vai migrar todas as instruções de banco de dados para o SQL Server, criação de tabelas, tudo, isso aí é totalmente transparente, quer dizer, ele não é tão como o ADBC que precisava de algumas adaptações, ele é mais como padrão JPA, na verdade, é bem interessante, ele tem interface gráfica já para todas as plataformas, inclusive o S2, ele desmantei, ele permite o desenvolvimento web, integração com web service, quer dizer, todos esses recursos novos que apareceram foram disponibilizados para essa comunidade, ele faz, todas as bibliotecas que existem no C, eles criam uma interface para essa ferramenta, quer dizer, tem muito recurso nessa ferramenta, ele tem, foi adicionado Unicode, internacionalização, que é uma coisa impensada na época, tudo meio travado na tela, e ele tem até integração com essas APIs do Windows, que eu não gosto, mas é importante colocar, e criaram sintaxes novas da linguagem, switch, for each, que não tinha, criaram tratamento de exceções muito similar, muito útil, parecido com Java mesmo, hoje em dia o pessoal programa muito em orientação a objetos nessa linguagem, e aí eu vou contar um pouquinho da nossa história, da nossa empresa, o fundador, meu pai, na verdade, trabalha com Clipper, trabalhou com The Base Clipper desde 88, fundou a empresa em 94, saiu das empresas que trabalhavam, e fundou uma software house na época, esse é um dos poucos casos que eu vejo de empresa familiar de software, geralmente, inclusive meu pai nem me incentivava, porque é muito estressante a situação, mas é que eu gostava mesmo. Então, em 94, a ferramenta que tinha era o Clipper, então, começou a se escrever muito Clipper, tinha muitos programadores, ele já tinha os funcionários dele na empresa que ele trabalhava, trouxe todos, e tinha muito código, muita documentação, biblioteca de Clipper, era bastante material mesmo. Em 95, a CA começava a dizer, não, vocês fiquem tranquilos que nós vamos criar uma ferramenta for Windows, vamos criar, e todo mundo continuava codificando em Clipper, usando as ferramentas, desenvolvendo, e as promessas da CA acabaram não sendo cumpridas. Como eu falei no início. Então, a gente ficou ali de 97 até 2004, quando a gente conseguiu compatibilizar o X-Harbor, sem um release novo, quer dizer, só contornando o erro, colocando bibliotecas diferentes, programando em C, muito complicado, foi uma situação assim, traumática, a gente perdeu muito tempo, perdemos clientes, que era aquela interface de tela, todo mundo queria o for Windows, e isso é uma coisa que eu acho que é um dos principais motivos de eu querer falar isso, porque hoje eu vejo o pessoal mesmo que trabalha com ferramenta padronizada, Java, eles acabam caindo naquela vamos pegar uma biblioteca proprietária que vai facilitar, isso é muito complicado, inclusive a gente demorou mais porque a gente usava algumas bibliotecas proprietárias, então a gente teve que remover ou substituir elas. em 2001 que a gente descobriu o hardware, mas era muito incipiente, a gente compilava alguns testes, algumas ferramentas simples de integração, mas não tinha jeito de compilar os 1800 PRGs que a gente compilava tudo junto. E a gente testou, tinha os programadores da equipe que testavam o VB, outros que testavam o Delphi, algumas interfaces que a gente criou, só que a gente começou a ver que era muito difícil, porque no ano seguinte lançava uma nova versão e você não conseguia abrir o projeto da versão anterior, da mesma ferramenta, do mesmo fornecedor, tinha que colocar tudo. E não tinha padronização, e na época o pessoal vinha muito com aquela ideia, não, a gente está aprendendo que agora o negócio é componentização, não tem que pensar muito em desenvolver, você vai lá, pega o componente pronto, integra com a tua aplicação e atende de forma mais rápida, isso aí é uma armadilha, se tu for fazer isso, que faça com uma ferramenta livre, que tenha garantia de continuidade. E o Java na época ainda era muito incipiente, quer dizer, ele tinha o J2, o Enterprise, e tinha os Uplets, quer dizer, a gente ficava no meio termo, a gente não tinha como programar, não tinha, quer dizer, tu vinha de uma linguagem que tu, em uma linha tu escrevia o campo, a validação dele, e a variável que ele ia preencher no banco de dados, tu pegava o Java, tu tinha que escrever dois ou três programas diferentes a mesma coisa, para nós não era uma opção na época. Hoje tem ferramentas que facilitam bastante os frameworks, mas na época não existia isso. Então, em 2003, a gente acabou querendo, desistindo, e viu que o projeto Harbor avançava, e que seria uma opção para a gente ganhar tempo, pelo menos, com aquele legado, e daí resolvemos ali cooperar com eles. Era uma equipe internacional, programadores do mundo inteiro mesmo, da Índia, China, da Rússia, Estados Unidos, Europa, enfim, do mundo inteiro tinha muita gente, a equipe ativa de desenvolvimento na época chegava a 50 e poucos, quase 60, programadores diretos da ferramenta, do core da ferramenta, e a gente começou a testar. É difícil, a gente demorou ali praticamente um ano até estabilizar mesmo a ferramenta. E aí a gente conseguiu, com essa estabilização, a gente tinha ali, a gente veio de uma ferramenta que tinha parado no tempo, 16 bits, que tu tinha que rodar com o emulador dentro do próprio Windows, configurar files, não sei se alguém conhece isso aí. Cada estação que tu ia configurar, tu tinha que configurar files no MS Config, e aí vem o Windows XP, era mais complicado, era muito complicado mesmo rodar aquela ferramenta dentro do Windows. e tinha muita inconsistência de banco de dados, quer dizer, antes a gente trabalhava num ambiente de rede de network, que ele tinha alguma consistência, aí depois a network acabou descontinuando, a novel acabou descontinuando o network e a gente tinha problemas de rede, porque o compartilhamento usava o do próprio Windows, caía arquivo, enfim, não usava um banco de dados decente. E daí, em 2004, quando a gente conseguiu essa compatibilização, a gente começou a rodar todo o aplicativo dentro do Windows. O pessoal acessava via SSH, a gente criou um fork do PUT, o PUT fazia o VPN, cada estação abriu uma janelinha, fazia o VPN e rodava o terminal ali. E daí a gente criou algumas funcionalidades para ele abrir o URL, que a gente já tinha alguma coisa web, então, algumas funções, o cara clica e abriu uma página. Dali em diante, a gente já começou a selecionar só ferramentas livres, nada de terminal server. A gente criou uma sistemática de VPN com SSH e abrindo o terminal VNC para rodar, se precisasse rodar remoto, alguma coisa que precisasse de consistência, a gente colocava o VNC para rodar o terminal. Outro problema que a gente tinha com o network, as filas de impressão do network, se alguém já trabalhou também, era complicadíssimo de gerenciar, e o CUPS foi um oásis para a gente nesse meio tempo ali, que a gente trabalhava muito com dispositivos remotos, isso aí, imagina, com o Windows era complicado. O CUPS resolveu muito. E o ambiente Linux, por exemplo, que é, se precisa hackear alguma coisa do sistema, é muito mais fácil, eu quero dar uma prioridade de um processo que vai rodar alguma coisa. No Windows, a gente não tinha esses recursos, tinham ferramentas de terceiros que não resolviam, e o Linux tinha tudo por linha de comando, quer dizer, a gente criava algumas interfaces web, preciso priorizar algum processo, preciso fazer alguma coisa, ficou muito mais fácil, foi assim, a mudança da água para o vinho. Então, a ferramenta Harbor tem um release de três em três meses, tu consegue puxar o DIT para compilar, testar, mas de três em três meses eles fazem questão de estabilizar uma versão e colocá-la, que era uma tradição do Clipper, lançar uma versão a cada estação. Passamos a cooperar com o projeto, o Ex Harbo criou uma empresa que vende licenças anuais de suporte, a gente usa muito pouco na verdade hoje, mas mesmo assim a gente contribui, porque foi a salvação da lavoura naquela época, então não tem por que não continuar contribuindo. Incorporamos a filosofia de software aberto, quando eu entrei na empresa, na verdade, eu tinha um pouco dessa filosofia e era difícil colocar na cabeça, até hoje é meio complicado, mas a filosofia de escolha de ferramentas, de bibliotecas, inclusive outras ferramentas não só de compilação, sempre passa por um crivo ali de, olha, vamos ver se vai ter continuidade, mesmo sendo software livre, vamos ver a licença, se é GPL, ou se é uma licença meio fechada, então a gente sempre avalia muito as ferramentas que a gente coloca. E, resumindo tudo isso, a gente ganhou tempo, porque o Java realmente se mostrou uma ferramenta robusta, aberta, cheia de opções e bibliotecas abertas, enfim, a gente ganhou muito tempo para migrar isso aí, a gente está com cerca de 30% das funcionalidades dos sistemas que a gente usa hoje em Java já. e a gente conseguiu focar na automação dos clientes, quer dizer, tu recebe, às vezes, por exemplo, saiu uma nova obrigação fiscal que se chama ECF, que tem 800 páginas, o PDF do layout do negócio. Tu se debruça naquilo e esquece tecnologia, que tem que ter uma linguagem de alto nível, que tu conhece, que tu domina e tu tem que se preocupar mais em atendimento, a essas demandas. E se tu precisar, surgiu um sistema operacional novo, quer dizer, a gente compilou o nosso sistema em 64 bits, a gente nem viu, a gente não mudou nada. A gente só atualizou o GCC e compilou. E não é só o compilador, na verdade, então a gente, na época, usava um PCNWare, não sei se alguém conhece aqui também, mas é uma ferramenta extremamente cara, tu tinha que comprar por conta do cliente, ele atendia o modem, e era super complicado. Atualizava o sistema operacional, eu tinha que comprar licença e tal. Documentação, a gente usava, até uma ferramenta de CMS da Microsoft, um dos funcionários sugeriu lá, diagramava tudo em Visio, a gente usa muito diagrama para levantar processos, criava muito diagrama em Visio, Visio atualizava duas, três versões, tu não conseguia abrir os diagramas anteriores, a gente tem até hoje alguns diagramas que, como eu queria ver esse diagrama de novo, está lá salvo, a gente não consegue rodar. As redes proprietárias, a gente começou com Lantastic, a gente começou, na verdade, eu não trabalhava ainda, mas o pessoal começou com a Lantastic, ou NetB16, aí depois veio a novela, e era complicadíssimo, a gente tinha que pegar programador assembler para embutir algum código para capturar dispositivos de rede, era muito complicado. E os sistemas operacionais fechados, se tu quisesse, ah, eu quero instalar um sistema que só faça essas funções, ou que priorize algum processo, alguma coisa, era extremamente complicado hackear o sistema operacional. E se precisasse instalar em uma empresa um sistema de autenticação também era muito complicado. Os caras tinham, na época, tinham o tree da Netware, que se oferecia como uma solução extremamente aberta, mas era muito complicado de colocar funcionando com o sistema. Então, a gente mudou todo o sistema, todo o ambiente, a gente simplesmente chegava no cliente e dizia, isso aqui tudo tu não vai mais usar, bota um servidor Linux aqui, a gente vem com todo um roteirinho de instalação e realmente resolveu muitos problemas que a gente tinha na época. Adotamos o VNC para o suporte remoto, que na época já era internet, então não precisava o programa de suporte remoto atender o modem, então a gente conectava pela internet via VNC. Inclusive, o VNC tem muitas opções de ser hackeado, tu consegue criar resolução diferente, tu tem como criar autenticação, o padrão é bem simples, mas o VNC como é aberto tem muita opção. Criamos esse fork do put, o pessoal conhece o put, é uma ferramenta de acesso terminal, muito pessoal usa no Windows, para acessar servidores do Windows, a gente criou um forkzinho dele que criou algumas opções a mais, um menuzinho do lado, e ele abre a tela terminal do nosso sistema e o próprio sistema manda comandos de tela que não são padronizados, na verdade eles até não aceitaram essas sugestões lá, mas a gente cria um código binário lá que abre o URL ou chama outros programas dentro do cliente. A gente conseguiu fazer essa integração, rodar todo o sistema no servidor Linux e fazer toda a integração via esse terminal. Na verdade ele fecha uma VPN perfeita, tu consegue mapear portas, tu consegue fazer tudo. E o gerançador de impressão CUPS, quer dizer, a gente padroniza tudo, a gente tem como sistema centralizado, às vezes tu tem que imprimir uma ordem de compra na sala do outro cara, o processo é esse, sair na impressora matricial do cara ou uma etiqueta, alguma coisa. O CUPS facilitou muito isso. E VPN, roteamento, quer dizer, o Netware tinha ferramentas precárias de roteamento TCP, não foi feito para aquilo, o Windows também na verdade não foi feito para ele, não tem isso aí, hoje até tem, mas é aquela, vai clicando e vai colocando hoje. No Linux a gente faz tudo via script automatizado, coisas que a gente criou há mais de 10 anos atrás que a gente só dá manutenção, a gente usa até hoje é uma coisa padrão. Então as ferramentas livres que a gente usa para desenvolver o X Harbor com o GCC, Java, aí entre Eclipse e NetBeans o pessoal escolhe, eles abrem o projeto, eles têm o projeto próprio deles e submetem via GIC para a gente e a gente usa o Jasper para fazer o gerador de relatórios. A gente conseguiu fazer a integração em data source e XML que a gente usa e abriu o Jasper direto na tela do cliente. A documentação a gente migrou tudo para o Media Week, acho que foi em 2007 que a gente começou a migrar, antes a gente tinha documentos perdidos para tudo que é lado, depois a gente padronizou, tudo fica no Media Week, escolheu porque é uma ferramenta aberta e nada mais que a Wikipedia usa a ferramenta e os caras não vão querer perder aquele conteúdo, então a gente bota na mesma ferramenta que tem uma garantia de continuidade. Os diagramas a gente migou para o dia, que apesar de ser uma ferramenta que não tem tantos recursos para o que a gente usa é suficiente. O sistema de chamados, a gente usa o S-Ticket já desde 2009 também, tem todo o conhecimento lá de atendimento, se o cara a gente tem os atendentes eles precisam saber como resolver alguma coisa, eles pesquisam lá primeiro, é bem interessante, é livre. A gente tem listas de distribuição via mailman, que é bastante utilizado também, a ferramenta que não muda há muitos anos e até hoje é extremamente eficiente. A gente usa o sistema de mensagens instantâneas para o suporte, o OpenFire e o Spark nas estações, que também é multiplataforma em Java, muitos anos que a gente usa, nunca teve problema, não tem problema de prosseguimento. O nosso website a gente usa o Juna, faz algumas notificações, mas também não... Ele teve alguns probleminhas de versionamento, mas coisa que é facilmente contornável, inclusive, se tu quiser dar manutenção na versão antiga, tu consegue. e a gente tem o gerenciamento de projetos que a gente usa bastante, a gente usa o Dot Project, a gente ajudou muito eles a criar algumas coisinhas lá de plugins para gerenciamento de projetos, a gente testa bastante, umas coisas específicas, e ele tem várias extensões também. Eu coloquei algumas telas para a ilustração que a gente usa, por exemplo, o Eclipse, a gente consegue programar na linguagem, ele tem o Highlight, da nossa linguagem, o NetBeans e o Jasper Studio, que é, comparado às ferramentas que a gente tinha em rádio, é sensacional, e é livre. A documentação, ali a gente tem duas mil e poucas páginas, esse é o nosso principal sistema de comercialização. Diagramas, quer dizer, tu cria um diagrama, acho que é mais de 10 anos que a gente usa também, a gente abre normal, sem diferença nenhuma, não tem problema de versionamento. O STicket, a gente conseguiu colocar a nossa cara ali, o pessoal usa bastante, a gente padroniza o atendimento ali, até linha de controle de chamados, gerenciador de projetos, é bem interessante, para quem trabalha com gerenciamento de projetos, ele atende os requisitos, as disciplinas do PMBOK, e é um pouco difícil de aprender, tem uma curva de aprendizado ali, mas depois, como toda ferramenta de software livre, depois que tu aprende, tu não consegue mais sair, tem aquela curva, e tu não consegue mais sair. algumas telas aí do nosso sistema, a gente conseguia compilar até para o Symbian, como é que a gente faz para encontrar a ferramenta, tu tem um requisito e tu precisa encontrar uma ferramenta, tu tem que garimpar mesmo no software livre, a ferramenta não tem orçamento, não tem publicidade, tu tem que garimpar. Existem, às vezes, vários sistemas que atendem o teu requisito ali, então tu vai ter que baixar cada um, dar uma testada, ver se a comunidade está ativa, ver talvez a linguagem, se tu consegue dominar, se aconteceu alguma coisa, as licenças é importante também. Testar, testar as ferramentas. E, principalmente, ajudar como puder, às vezes o cara fica assim, não, vou pegar essa ferramenta proprietária aqui, que é mais fácil, está prontinha, tem documentação, o cara vai vir aqui me ajudar, mas, na verdade, isso é meio uma armadilha, então, às vezes, é muito mais proveitoso e até te evolui como pessoa, adotar um projeto, pegar, testar a ferramenta, reportar direitinho, ter paciência, se esse projeto, se esse projeto tiver alguma forma de ajudar financeiramente, talvez, ajudar, se tu vê que vai dar um seguimento, é uma coisa assim que, na nossa experiência, não tem, a gente nunca teve, a gente nunca se arrependeu, de trabalhar um pouco mais, para pegar uma ferramenta software livre, cooperar com ela, mesmo que a gente não desenvolva diretamente o software livre, a gente coopera testando, documentando, divulgando, tem uma ferramenta aqui que é bacana, tem uns grupos ali, então, eu acho muito mais importante, claro que, às vezes, tu está correndo, tu precisa entregar o negócio, mas, se tu tem um tempinho, tenta optar por uma ferramenta livre, e ajudar essa ferramenta, divulgar, documentar, se tu tem um tempo, se tu documentou, de repente, o teu projeto, lança isso na internet, tu vai estar ajudando a divulgar, inclusive, a documentar, a ferramenta, esses aqui são alguns projetos, que a gente colocou, desde 2013, eu acho que eu tenho colocado esse aí, que é um, eu faço toda a integração, na verdade, pode ser usado como uma biblioteca, para integrar toda a parte do SPED, os web servers, de notas fiscais eletrônicas, notas de serviço eletrônicas, guias de pagamento, de impostos, que tem uma integração com os CFAZ, como eu tive muita ajuda, e foi uma ferramenta, que eu particularmente desenvolvi, eu ofereci, para a comunidade, e algumas outras ferramentas, o Phoenix Report, é uma integração, com o Jasper Report, a gente criou um padrão, de alimentação, do report, a gente cria um XML, e manda para alguma estação, via remota, ou ele pode acessar via web server, ou rodar via linha de comando, quer dizer, tu cria o XML, cria o template, e roda um comando, quer dizer, é bom para sistemas legados, que não tem acesso direto, a linguagem, eles conseguem utilizar o Jasper Report, dessa forma. E esse é um programinha antigo, que a gente tinha, que na verdade, ele vem de um projeto, Squid Admin, que começou, acho que, no início da década, dos anos 2000, e foi descontinuado, e eu continuei usando, e desenvolvendo, ele tem um, um gerenciadorzinho de rede, ele cadastra as máquinas, tem, gerencia o Squid, é uma ferramenta bem simples, para te instalar, num escritório, o pessoal controlar, a rede deles, sem ter conhecimento, do PFCense, alguma coisa, que precisa muito mais, tem muito mais opções, é uma opção simples. E aí, essa é uma preocupação que eu tenho, o futuro do software livre, porque a gente vê, assim, a Microsoft se aproximando, o pessoal se aproximando, e eles têm estratégias, eles têm tempo de sentar e ver, como é que nós vamos matar esses caras. E o software livre, ele vai, meio que, tem alguma estratégia, mas precisa de um pouco mais força, e precisa de um pouco mais de agressividade. O que eu vi acontecendo, as universidades, principalmente de análise de sistemas, que não sejam tão científicas, são totalmente assediadas, pela Microsoft, principalmente, para formar os profissionais na linguagem delas. Porque o cara não aprende tanto C, não aprende tanto algoritmo, ele aprende a programar, numa ferramenta IDE, rádio. E os caras estão aprendendo, hoje em dia, está aumentando muito, os caras que estão aprendendo .NET, estão aprendendo ferramenta proprietária. Isso é complicado. Por exemplo, eu comecei a faculdade em 2003, e eu escolhi uma faculdade que tinha um currículo de software livre. Java, Linux, o currículo dele seria só software livre. Se não tivesse, os alunos iam ajudar a pesquisar, e documentar, e ajudar os projetos. Foi muito interessante para nós, nem os professores, na época, conheciam muito, tinham recém mudado o currículo, e a gente ajudou muito, inclusive o Samba, porque a gente teve que integrar a rede da universidade. A gente aprendeu muito essa situação de, ah, o projeto está lá, os caras estão lá querendo receber feedback. Para eles, é muito valioso que alguém use e dê o feedback. Não está funcionando aqui, mas o que deu de erro? Está aqui o log de erro. O cara vai lá e vai corrigir. É o filho dele. Então foi uma grande experiência para mim na faculdade, nesse sentido, de pesquisar software livre, ajudar, documentar. E daí, a minha faculdade foi adquirida pela Estácio. Era um, antes, o CEIC, que era uma instituição lá, que era para a preparação de profissionais de tecnologia e computação. E essa faculdade foi adquirida pela Estácio. Enquanto eu estava lá ainda. E depois que eu saí, eles migraram tudo para Windows e .NET. Quer dizer, projetos que tinham lá, eles perderam. Foi complicado. Os projetos em si perderam o apoio acadêmico. E diminuiu muito a oferta de profissionais. Antes, eu conseguia puxar muitos colegas ou ex-colegas para trabalharem. E a partir dessa mudança aí, para nós não interessa o cara que trabalha com ferramentas proprietárias. E eu teria uma sugestão até, talvez eu passe para alguém aqui, que a lei 11.871 foi um exemplo de obrigação dos órgãos públicos em adquirir software livre. Abre um precedente, foi lá em cima, foi no STF. Então, eu acredito que as universidades, tanto públicos ou particulares, precisavam ter um padrão curricular. Não sei se o Ministério da Educação, alguma coisa, uma ideia que eu imagino. Que devia ser obrigatório utilizar linguagens livres, software livre, padrão livre. Porque isso aí, na verdade, além de aumentar o número de profissionais que trabalham com software livre, o pessoal aprende a trabalhar em equipe, divulgar, trabalhar num projeto grande, talvez ajudando, testando. Esses projetos livres terão mais colaboradores, tu vai estar formando os caras para ajudar e eles vão estar trabalhando com código-fonte, muito mais interessante. E o conhecimento desse pessoal está mais assegurado. Tudo que eu falei aqui do cara que trabalha com ferramenta proprietária e acaba perdendo, tem o risco de perder isso, o cara que está se formando com ferramenta livre está muito mais assegurado porque aquele conhecimento vai perdurar. O que adianta o cara conhecendo gente que fez faculdade de Delphi e aprendeu aquela ferramenta e aprendeu a programar um componente específico lá que não existe mais. Quer dizer, perdeu? Então, era isso que eu tinha. Obrigado. Eu acho que essa é melhor, né? Do Pentahol. Não? Obrigado, professor. Obrigado, professor. Desculpa, eu não sou um... Tudo bem? Meu nome é Eliane, eu sou da comunidade de LibreOffice e eu queria complementar um negócio que você falou aí. eu acho que o Brasil, principalmente a esfera de governo, é ela que não dá apoio. Tá? Por mais que apareça foto, apareça uma porção de coisa aí na mídia, na verdade, ela não está fazendo. Porque lá fora, tá? Governo e empresa privada, ela valoriza muito o código aberto. ela valoriza muito a liberdade e ela valoriza muito ela de ter o poder. Ou seja, ela ter o poder do conhecimento, da tecnologia. Então, eu acho que aqui no Brasil, o que eu sinto falta é isso. Pode ver quem for dentro das universidades e oferecer ali a degustação por quanto tempo for, vai chegar um momento que ela vai pular fora e vão ficar chupando o dedo. Eu tenho visto isso em universidades, eu sou do Rio de Janeiro e eu tenho visto universidades no Rio de Janeiro estarem em desespero porque quem chega lá dando a degustação, não vou dizer outro nome porque senão posso ser processado. Então, pega, usa, só que agora está fazendo assim, se você não me der o que eu quero, eu vou arrancar e está sendo tirado isso de universidade. E as universidades, pelo menos no Rio, eu estou vendo que elas estão correndo atrás de abrir um pouco mais a sua mente e deter mais o conhecimento do que ficar dependente de uma coisa dessa. Então, eu vi ali qual será o futuro eu acho que é isso, eu acho que o governo, não me interessa ele qual partido político for, eu acho que é ele que tem que incentivar porque às vezes uma empresa privada quer usar uma tecnologia aberta e não consegue porque os próprios sites de governo te induz aí para um software XYZ. Eu acho que é daí que tem que começar. Parabéns pela sua palestra. Obrigado. É, o lobby é muito grande, tanto no governo, realmente, como nas universidades. Existe. E isso aí, na verdade, quem trabalha com software livre é uma pessoa desapegada que quer mais compartilhar, e quem trabalha com software fechado tem aquela estratégia, tem mais aquela ganância, então, eles já pensam muito mais em como atacar isso. e eu acho que só realmente, como eu coloquei, eu acredito só com uma lei ou alguma coisa que diga que no currículo desse tipo de universidade tem que ser colocado. Então tá, mais alguma? Acho que não tem tempo. Obrigado. 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 Obrigado.